Música Mulher da velha e preta Presenteou meu coração Me deu um passaporte com lindo sorriso O paraíso da sua paixão Como eu preciso de você E tanto quero te falar O quanto que me dá prazer O mel da sua boca no meu paladar Trouxe flores do jardim Colorizadas no luar Sei que você pensa em mim E onde quer que pisse que tu está Vem me ver longe de tudo Onde não existe tempo E eu conto os minutos Pra te ter num aposento O teu colo é meu descanso Vamos nesse vasto mundo Viver uma vida boa Aproveita cada segundo Então larga tudo E venha minha amada Venha ver a alvorada Ser surpresa da manhã Fala Fala E quer ver na caminhada Que eu confesso na morada Para sempre ser teu fã Com saudade de ter você por perto Sentir o cheiro fresco de hortelã Me dá um beijo Deixe o corpo colado no meu Acende a chama Que inflama a força de um vulcão Você é quente como O deserto do Saara Beleza rara E a água das Ilhas Maldivas Tá tão longe de você Me faz sentir na laca De pensar em te perder Dá frio na barriga Então Vem pra perto de mim Porque a distância entre nós É sempre tão ruim Vem pra perto de mim Porque a distância entre nós É sempre tão ruim Vem pra perto de mim Porque a distância entre nós É sempre tão ruim Vem pra perto de mim Porque a distância entre nós É sempre tão ruim Vem pra perto de mim Porque a distância entre nós é sempre tão ruim Vem pra perto de mim Porque a distância entre nós é sempre tão ruim Porque a distância entre nós é sempre tão ruim